Oi pessoal, aqui no vídeo vamos falar sobre as nozes e como esse alimento é um ótimo aliado para a saúde do cérebro. Eu vou compartilhar com vocês uma imagem, essa imagem na tela, que é de um artigo científico do ano de 2023. Esse artigo, na verdade, ele trata a respeito do autismo e como determinados alimentos, um deles, as nozes, como eles podem ajudar no caso do quadro do autismo. Então é sobre isso, mas o autismo tem toda uma questão também que envolve a questão do cérebro, do comportamento. Então eu entendo aqui no vídeo como sendo algo bom, tanto para os casos do autismo, mas para a saúde do cérebro de um modo geral. Então, novamente, sendo bom para o cérebro, também acaba sendo bom para os quadros do autismo. Mas antes da gente prosseguir, eu peço que você deixe o seu like, o joinha no vídeo, se inscreve no canal. Quem não me conhece, eu sou nutricionista, então vem acompanhar esse canal. Para isso, se inscrever é um passo fundamental. Então vamos lá. Essa imagem, né, traz então as nozes e alguns efeitos aqui que eu vou destacar, alguns pontos aqui. Bom, as nozes ajudam na inibição do NF-KBeta. Com isso, você acaba tendo uma inibição de processos inflamatórios, ou seja, inibição da neuroinflamação. Com isso, isso é bom para a saúde cerebral. Isso ajuda no controle de questões, né, vamos dizer assim, comportamentos ou sintomas relacionados ao autismo. Então, você combater a inflamação do cérebro é fundamental para você ter uma boa saúde cerebral. Você ajuda também a inibir a peroxidação lipídica, isso porque também as nozes são antioxidantes. Ajuda a inibir, né, danos de oxidação, né, as proteínas do DNA. E você ajuda na correção da disfunção mitocondrial. Lembrando que as mitocôndrias são importantes para a saúde geral do corpo. E, portanto, né, a vitalidade, qualidade de vida envolve ter boa saúde mitocondrial. Compater a disfunção mitocondrial, portanto, é fundamental para o seu estado geral de saúde. Ajuda na inibição, né, de questões pró-inflamatórias, né, no caso, questões, não, né, citocinas. Citocinas pró-inflamatórias. Lembra que eu falei do NF-KBeta? Então, como você inibe o NF-KBeta, você inibe a inflamação. E aqui é um exemplo disso, né, você inibe a inflamação como? Inibindo proteínas, citocinas pró-inflamatórias como IL-1-Beta, IL-6 e TNF-Alpha. E aí, ajuda a ativar outras questões, tá, como a ativação do NRF2, que ajuda na ativação da resposta antioxidante do organismo, né. E um exemplo disso é justamente esse outro tópico aqui. A ativação de enzimas antioxidantes, né, como a glutationa S-transferase, superóxido de esbutase, catalase, glutationa peroxidase. Ou seja, você ativa o NRF2 e você ativa com isso as defesas por meio de enzimas antioxidantes. Quando você reforça o seu sistema antioxidante, você melhora tudo. Você ajuda a combater a inflamação, você tem um bom sistema imunológico e você tem uma boa estrutura celular. Por exemplo, a gente pode entender, então, uma preservação dos neurônios. Por isso que as nozes são aliadas para a saúde cerebral. E para fechar, eu deixei de propósito por último aqui, né, esse tópico que é riquíssimo, né. Quando aqui é citado na imagem o seguinte, né, que as nozes ajudam na ativação do BDNF, né. Que é uma sigla que refere-se ao fator neurotrófico derivado do cérebro. Gente, esse BDNF é um sinalizador para a neuroplasticidade cerebral. O que é isso? É você deixar o seu cérebro, né, assim, eficiente, né, as células do seu cérebro eficientes, os neurônios com plena atividade. Então é basicamente, né, você ter uma boa saúde cerebral. Então, alimentos que possam ajudar na ativação do BDNF são super bem-vindos. E um desses alimentos são as nozes. Então, realmente, as nozes são importantes para todos, né. Só fazendo um detalhe, uma observação, um exemplo de quadro que pode se beneficiar, quadro de autismo. Já que, inclusive, como eu falei no vídeo, né, esse foi um estudo, né, que falava bastante sobre... Bastante não, falava especificamente sobre o autismo, né. Então, é bom para o autismo, mas eu trago e amplio isso como sendo bom, né, no caso as nozes, para indivíduos que busquem ter uma boa saúde cerebral. Tá bom? Então, espero que vocês tenham aproveitado as informações. Compartilhe o vídeo, deixe seu comentário. Agradeço pela atenção. Fico por aqui. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.